Não foi uma brilhante apresentação da Internacional como nas rodadas anteriores, mas o suficiente para conquistar os três pontos que a colocaram no G4 da Série A3. O primeiro tempo foi amarrado, sem grandes emoções. Nem com o gol aberto a Inter conseguia abrir o placar, como nessa de Cezinha. O tabuão da Serra, que também precisava vencer, não incomodava de jeito nenhum. Aos 38, Lucas Lima passou fácil pelo marcador e cruzou para a área. Brumatti salvou na hora H. Agora é Paulo Henrique que manda cruzado para o desvio do goleiro Everton. O gol sai aos 42, graças à falha do goleiro Everton, que sai mal de sua meta. Gol de cabeça de Cazone. Inter 1 a 0. Quanto ao goleiro Marcão, pois bem, ele pegou na bola pela primeira vez aos 46 minutos. Como sempre acontece, a Inter cresce no segundo tempo. Nessa troca de passes, Lucas Lima demora para finalizar. Pina entra no tabuão da Serra e vai logo arriscando para o gol. A Inter amplia. A jogada começa com o goleiro Marcão que lança. Thiago Silva corta mal, Lucas Lima tabela com Rony e bate com tranquilidade na saída do goleiro. Inter 2 a 0. Nas arquibancadas, o bandeirão da aniversariante em terror é desfraudada. O desespero toma conta do tabuão da Serra, que só arrisca de fora da área. O árbitro ainda prejudica a Inter ao não marcar esse pênalti claríssimo de Thiago Silva em Paulo Henrique. Veja de novo como o defensor do tabuão não toca na bola na dividida. No último lance do jogo, Bina acerta o travessão Leonino. Fim de jogo, Inter 2 a 0 e o Leão vence mais uma na Série A3.